A saga do clone do Juiz Dredd, pelo menos é isso que está dizendo o teaser, que a revista 2000AD liberou essa semana, na verdade é um teaser sobre a edição que sai exatamente esse mês Judge Dredd Magazine, edição 473, aparentemente terá Rambo e Rocky Bom, vamos lá, vocês devem saber que o Sylvester Stallone, ator que viveu o Rambo e o Rocky também viveu o Juiz Dredd, naquele filme que está quase completando 30 anos que é, sei lá, eles caracterizaram muito do Dredd, toda hora ele ia lá, tirava a máscara para mostrar a cara bonita do Stallone, a gente não tem muitos detalhes sobre essa saga agora então da revista 2000AD, mas é muito estranho, eles podem usar o rosto do Sly à vontade será que por terem licenciado aquele filme Mequetrefe, de repente, Mequetrefe, eu gostava quando era pequeno hoje em dia eu consigo entender, enfim, mas a dúvida é essa, eles não tem medo do famoso processinho pois esse arco, ele vai se chamar Laman of the Future, como eu falei, não tem muitos e muitos detalhes mas a gente tem que torcer aqui para que essa história não dure dois anos, para que não se estenda por mais 160 edições para que a gente não descubra mais um novo clone, sei lá, que o Juiz Dredd não engravide e nem a tia dele morra é isso Marvel e DC, agora tem que deixar todo mundo usar a palavra super-herói? será que é isso? e agora você deve estar te perguntando, Vini, como assim antes não dava para usar a palavra super-herói? não, não, e tu já vai entender porquê e essa história, eu acho que é uma das notícias mais bizarras e surpreendentes da história desse programinha essa foi uma das notícias que mais circulou essa semana envolvendo Marvel e DC e principalmente circulou fora da bolha dos quadrinhos porque envolve essas duas editoras perdendo a exclusividade do termo super-herói e super-herói talvez você não saiba disso, mas é um fato nos anos 70, o jurídico da Marvel e o jurídico da DC eles conseguiram registrar esses dois termos no registro de patentes dos Estados Unidos vocês estão entendendo que por mais de 50 anos nos Estados Unidos ninguém, sem ser Marvel e DC poderia utilizar as palavras super-herói e super-herói com fins comerciais se não cabia processo e eles processaram diversas empresas até que recentemente essa exclusividade acabou quando uma empresa britânica queria usar a marca Super Babies e foi para a justiça com essas empresas pois então, Super Babies é um gibi criado por um britânico chamado SJ Hitchholtz é um gibi que, como dá para ver pela imagem, ele vai focar em Super Babies o Hitchholtz conta que a DC mandou uma notificação para ele dizendo que ele não poderia usar a palavra Super e nem é por conta de... porque eles têm Superman, Supergirl, Super... um monte de coisa é porque o termo Super Hero é uma patente da DC então ele não poderia lançar o Super Babies aí o quadrinista falou, não, não, só um pouquinho ele foi lá, chamou os advogados, entrou na justiça e eles argumentaram que Super Hero, né, o Super Hero são termos muito genéricos que hoje em dia até inclusive definem um gênero cinematográfico logo não faz sentido esses termos serem exclusivos, né, dessas duas empresas então, esse processo, ele começou em maio desse ano e recentemente foi dado ganho de causa para o Hitchholtz porque simplesmente nem a Marvel nem a DC foram ao tribunal contestar então isso foi parar na imprensa mundial e parênteses aqui, tá, isso não significa que literalmente a Marvel e a DC perderam a exclusividade sobre esses termos nos Estados Unidos na verdade agora tem um precedente, sabe, se de repente eles resolverem processar alguém por usar Super Hero ou Super Heroes, o advogado pode ir lá e dizer não, mas teve esse caso e tal até o site Bleeding Cool fez uma matéria muito boa mostrando a lista de empresas que ao longo desses 50 anos foram proibidas de usar esses termos nos Estados Unidos cara, é uma lista absurda que eu até, bom, imagino que tu tá tão surpreso quanto eu de que Super Hero era uma marca da Marvel e da DC pra completar tudo, o Hitchholtz, que é o quadrinista do Super Babies foi lá e fez uma paródia ainda, né, da Dinastia M zoando que agora Super Hero é de todo mundo eu gostei desse cara, ele além de vencer nos tribunais ele ainda deu uma tirada de onda mas eu acho que essa piada ficaria melhor se ele tivesse feito essa montagem que é uma montagem onde tu clica no botão do like eu e esse siciliano com cara de perigoso fizemos dois projetos juntos Wolverine, o inimigo do Estado e Kickass, fiquem ligados no terceiro nosso querido Mark Miller postou isso essa semana no Instagram e nas redes sociais dele em geral e saiu correndo, né, ele postou, largou essa bomba John Romita Jr. e Mark Miller juntos novamente o último trabalho deles foi um Kickass que já saiu há, acho que, mais de 10 anos, pelo menos e eu tô feliz, gente, eu tô feliz pelo Romitinha porque o coitado tá, é uma fase ruim atrás da outra, né ele teve aquela passagem desastrosa pelo DC Comics aí quando ele volta pra Marvel é justamente o Homem-Aranha do Zeb Wells que todo mundo tá xingando então vamos ver se de repente respirar novos ares, né não sei, claro, não dá a entender se é um trabalho na Marvel pode ser, de repente, né lembra que o Mark Miller disse semana passada que vai voltar pra, que está com um projeto na Marvel maior que a Guerra Civil daqui um pouco Romitinha e Mark Miller num projeto grandioso ou também pode ser algum projeto autoral que me deixaria muito, muito feliz vamos agora pra uma atualização de uma notícia da semana passada vocês lembram que eu comentei aqui a situação da, na verdade eu recomentei se é que existe essa palavra a situação da Indivisible Press com Power Rangers no Brasil pois então, essa semana a editora entrou em contato pra trazer algumas atualizações que sim, o licenciante aprovou Mighty Morphin Power Rangers e Alma do Dragão que chegam em outubro e também Google Power Rangers edição número 3 que chega em novembro pros leitores vamos agora falar sobre prêmio internacional, né sempre essas listas são legais da gente discutir e especificamente, essa lista tem muitos quadrinhos que saíram no Brasil o Festival de Amadora festival português divulgou essa semana a lista de indicados do seu prêmio de banda desenhada eu vou destacar aqui a lista de melhor obra estrangeira veja só tem Kobane Collin do Zero Calcari que saiu pela Nemo tem Erva da Ken Suck Jendrikim que saiu como grama aqui pelo Pipoca Rankin tem a Estrada do Manu Larsenet que também saiu pelo Pipoca tem um francês ali que é o Tannan Rive que eu sinceramente não conheço e pra terminar tem Black Sad vamos usar esse momento do programa pra fazer uma corrente aqui pra alguma editora lançar o Black Sad que tá faltando aqui no Brasil detalhe que o volume que tá concorrendo ao prêmio é o volume 7 aqui no Brasil a CESI SP lançou até o volume 5 então nos falta ainda o volume 6 e obviamente o Então Tudo Cai que é o volume 7 se você não conhece Black Sad tu deveria porque é uma série maravilhosa daquelas que na Europa vendem milhões é tipo um sucesso mundial do Juan Dias e do Juan Guarnido e como eu falei desde 2022 quando a CESI parou de publicar quadrinhos não temos mais notícia de Black Sad e é uma situação levemente complicada porque a editora teria que relançar os 5 primeiros que a CESI já publicou pra lançar os 2 últimos então às vezes é difícil uma editora pegar uma série no meio do caminho no Brasil mas seguimos aqui torcendo deixa eu abrir um parênteses aqui pra uma informação interessante vocês sabiam que o prêmio de amadora tem categoria pra quadrinho português material independente e novos autores sendo que o vencedor da categoria pro quadrinho português do ano ganha 5 mil euros puta está faltando um prêmio desses em dinheiro aqui no Brasil e lembrando que o resultado da premiação sai no dia 20 desse mês ainda o festival acontece entre o dia 17 e o dia 27 de outubro e o resultado sai no dia 20 vamos agora pro momento quadrinho independente aqui no 2 Quadrinhos News porque nesse momento está nos últimos dias no Catarse Encantos da Mata do Al Stefano quadrinho da Zapata edições e são 3 contos de terror com uma abordagem sobre os massacres aos povos indígenas no Brasil a entrega está prevista pra outubro então tipo esse mês ainda e já está pronto e tem 88 páginas e o link pra fazer o apoio tu encontra logo aqui na descrição do vídeo vamos falar agora sobre a possibilidade de anúncio que parou a Ghibisfera essa semana foi impressionante as pessoas já estavam comemorando porque a KS Comics ela lançou esse teaser que vocês estão vendo aqui na tela com dois nomes Chuitan e Peters que são a dupla dos Cidades Obscuras que é uma série que a gente pede há muito tempo pras editoras brasileiras eu tenho aqui na coleção o The Shadow of a Man que pode ver aqui Obscur Cities faz parte dessa série esse quadrinho ele saiu pela IDW lá fora e venceu o Eisner mas aí os detetives da Ghibisfera foram lá e falaram não, não, calma, calma talvez não sejam os Cidades Obscuras essa dupla tem outros álbuns como por exemplo o Revoie Paris que saiu relativamente há pouco tempo entre 2014 e 2016 foram dois álbuns lá na Europa e a versão integral tem 150 páginas a história se passa numa Paris no futuro em 2156 e a gente tem uma menina que mora numa colônia no espaço e ela sonha em visitar a Terra especificamente Paris porque ela conhece das histórias do passado da humanidade o Chuitan e o Peters também fizeram um outro quadrinho chamado Dolores que é só escrito pelos dois ele é desenhado pela N. Balutz e saiu nos anos 90 mas sinceramente eu apostaria no Revoie Paris e talvez a gente esteja vendo um teste de mercado de repente a editora original belga a Casterman está testando vamos lançar primeiro essa obra da dupla e daqui um pouco a QS Comics pode lançar os Cidades Obscuras por aqui eu já falei sobre essa série algumas vezes aqui no canal ela tem mais de 40 anos com mais de 20 álbuns lançados e é uma coisa deslumbrante cara olha o nível do desenho são sempre histórias de fantasia em torno de cidades imaginárias vamos agora para um caso muito curioso porque vocês sabem há poucos dias teve a Comic Con RS aqui no Rio Grande do Sul e eu estava passeando pelas mesas e eu dei de cara com esse desenho que vocês estão vendo aí na tela na mesa dos meus amigos Jader Correia e Matias Streb e eu fiquei impressionado são tipo vikings no espaço aí eles vieram me contar a história detalhes tudo da trama o que eles estavam planejando eu achei divertido pra caramba e falei gente vamos anunciar nos dois quadrinhos pois então vikings no espaço é um futuro onde a humanidade ela já colonizou o sistema solar e a coisa tomou uma direção muito estranha porque os vikings do espaço são uma força da natureza que destrói tudo por onde eles passam e vão embora para um próximo planeta o que eles querem como pará-los essa é a grande dúvida da história que legal eu acho que essas iniciativas tem que ter cada vez mais espaço que é o gibi divertido o gibi que cara eles sei lá eles tiveram a ideia de fazer viking no espaço e uma história com porrada aí tu vai ver as imagens tem um sei lá uma raça que parece que tem uma cabra no meio do negócio eu vou deixar aqui embaixo tanto a rede social do Jader quanto a do Matias aí vocês podem seguir os caras e acompanhar aí o andamento do vikings do espaço e a gente termina esse programa falando sobre duas novas pré-vendas que apareceram lá no site da Panini e que explodiram a cabeça dos leitores a gente começa com a Liga Cômica que volta em edição de luxo você deve saber que a Liguinha é aquela formação da Liga da Justiça que surgiu ali nos anos 80 logo depois da crise nas infinitas terras tá se tu ainda não associou o nome ao gibi dá uma olhada nessa página do soco clássico do Batman na cara do Guy Gardner que tu vai saber exatamente do que eu estou falando nós conversamos com a Panini e esse lançamento tá previsto pra CCXP desse ano justamente porque teremos Kevin Maguire e JM Demathez participando do evento o que acabou gerando muito debate entre os leitores foi justamente o formato que a Panini escolheu não por ser uma coleção de luxo afinal eles já tinham lançado tudo no Lendas do Universo DC então eles já lançaram em capa cartão numa coleção em 21 volumes tem um tempo atrás a Liguinha completa só que essa edição de luxo o volume 1 que foi anunciado tem praticamente o mesmo número de páginas do volume 1 em capa cartão então será que a Panini vai lançar uma coleção em 21 volumes em edição de luxo não seria mais fácil compilar sei lá tipo eles estão fazendo com Starman com mais edições ou lançar um Omnibus de uma vez acho que são dois Omnibus lá fora com toda a Liguinha eu prefiro assim porque pensa que vários encadenados de luxo tipo pingado aos pouquinhos leva muito tempo pra terminar aí a gente tem aí por exemplo o Esquadrão Suicida do Ostrander que acho que a Panini lançou 3 volumes só até agora então enfim talvez eles só lancem os 6 primeiros volumes porque lá nos Estados Unidos tem uma coleção que é justamente isso são 6 volumes aí pega só o começo da liga cômica e aí ao mesmo tempo apareceu X-Men Cisma as maiores sagas dos X-Men eu sei pode parecer estranho mas a Panini não lançou recentemente o X-Men Cisma naquele Marvel Essenciais sim a edição Marvel Essenciais é só a minissérie principal e não enfim todo o resto esse foi um crossover ali de 2011 onde os mutantes se dividiram em duas equipes tu tinha de um lado o Wolverine e do outro lado o Ciclope por conta de um ataque envolvendo sentinelas cada um deles queria tomar uma atitude e aí eles tretaram sinceramente eu gosto do Cisma mas acho que não o suficiente pra ir atrás das minisséries etc eu gosto da série principal ali com o Wolverine e o Ciclope caindo na porrada eu acho que é bacana foi um dos poucos momentos que eu passei a respeitar mais o Ciclope foi muito bom a gente ter por aqui tá entregue mais um Dois Quadrinhos News eu vou tentar esse formato a partir daqui sabe sem a tela fechada etc e tem mais eu aqui com a câmera eu acho que isso não faz diferença nenhuma pra ninguém mas é legal eu gosto desse cenário com o fundo desfocado é isso tá bom boa semana pra todo mundo eu não sei se esse programa vai bem porque acho que vai estar todo mundo falando sobre eleições etc de repente vai bem de repente as pessoas querem dar uma desopilada e assistindo dois quadrinhos que legal lembra de apertar no botão do like e até o próximo vídeo tchau tchau